E aí, achou que a gente tinha sumido? Mas a história antiga tem muita história pra contar. Bora pro vídeo! Oi, gente! Meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. Bom, esse vídeo é sobre a retomada aqui do canal e sobre uma surpresa que a gente preparou pra você durante esse mês. Então fica até o final do vídeo. Mas o que aconteceu? Então, algumas pessoas já sabem que eu coloquei na comunidade aqui do canal e também na nossa página do Instagram, né? Quem não segue, aproveita e segue lá, arroba Cool História. Que depois ali do nosso ciclo de debates, uma semana depois eu tive alguns problemas pessoais, então acabei me afastando durante um tempinho aqui do canal. Depois disso, eu acabo emendando ali num processo de escrita e finalização da minha dissertação de mestrado e defesa também, recentemente. Isso contribuiu aqui pra eu ficar um tempinho afastada. Mas eu já queria falar aqui que eu já defendi a minha dissertação. A dissertação foi Guerra e Identidade, o Judeu e Romano, nas obras de Tácio e Flávio José, do primeiro século. Já sou mestre em História pela Universidade Federal Fluminense. Já tô, né, num novo desafio, no doutorado. Eu tô fazendo doutorado no PPGHC da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, já tô nesse processo, novo desafio, já sou mestre. Então, é isso. Eu vou deixar algumas imagens aí desse processo também. Já retomamos as atividades no Instagram. Já coloquei lá alguns unboxings de algumas editoras que a gente recebeu o livro aqui no canal da Editora Unifesp, da Editora Unesp, Editora Contexto, Todavia, Fósforo, enfim. Coloquei alguns vídeos lá. Então, se você quiser conferir, gosta de um unboxing, vai lá que tem várias indicações de livro sobre pré-história e história antiga. Já coloquei alguns memes. Então, acompanha a gente pelo Instagram também, que a gente tem esse contato mais próximo. E tem também algumas coisas lá pra você conhecer e entender ali ao longo da semana, né, não só aqui nos vídeos do canal. No meio de tudo isso, nós estamos chegando à marca de 3 mil inscritos aqui no canal. E eu queria agradecer a você que se inscreveu por aqui, curtiu o nosso conteúdo, gostou da temática, mesmo nesse tempinho que a gente estava um pouco afastado. Então, seja bem-vindo. A história antiga tem muita história pra contar e durante esse tempo a gente vai estar num contato mais próximo. Eu queria agradecer também a você que já acompanha o nosso conteúdo tem um tempo, que mandou mensagem pra gente durante esse período. Vamos lá, porque a gente voltou. E por conta disso, durante esse período do mês de agosto, a gente vai fazer uma série de sorteios a partir dos nossos vídeos que serão postados. E como que isso vai funcionar? Cada vídeo que a gente postar, se eles chegarem à marca de 100 curtidas, a gente vai ter um sorteio pra cada um deles. Então você já pode começar a divulgar os vídeos, divulgar o canal, mandar aí o seu amigo, seu colega, seu parente, se inscrever e curtir o vídeo, porque quando o vídeo chegar nessa meta de 100 curtidas, a gente vai realizar o sorteio. E vai poder fazer esse sorteio. Em cada vídeo, a gente vai colocar um link ali com o formulário, onde você vai colocar seu nome completo, seu e-mail, pra gente manter um contato ali, se você for o ganhador. E também uma palavra-chave que a gente vai colocar ao longo do vídeo, pra você responder. Então você assiste o vídeo, já se inscreve lá no formulário, divulga o link pra todo mundo, pro vídeo chegar a 100 curtidas. Chegando, depois disso ali, a gente vai fazer o sorteio. Cada vídeo do canal que a gente postar dessas próximas 3 semanas, vão ter cada um deles um formulário e um sorteio respectivo. Então se prepara, vamos juntos, a história antiga tem história pra contar, a gente tem muito conteúdo pela frente, estamos com vários projetos aí pros próximos meses, lives, eventos também. Então se liga e não perde nenhum vídeo esse mês. Espero que você tenha gostado das notícias e a gente se encontra. Tchau, tchau!